E eu, tipo, eu sou ator também, mas tenho que atuar. Ah, desculpa. Família, tô aqui com a minha besta. Nós podemos fingir que somos amigas? A gente já pode iniciar uma amizade sincera hoje, né? Iniciou, não? Minha amiga, pessoal, pra vocês verem. Tá aqui pra mandar um abraço pra vocês. Povo de Angola, um beijo imenso pra vocês. Saudades. Beijo. Família, vou trazer uns quanzas pra vocês. Vou levar pra Angola. Vou, vai? Vou, tem um quanzas, quer ver? Mas eu não tô entendendo, o artista. Não é pra eu entender, amiga. Pode, já sai me dando chepo. Que bizarro é essa? Mas você me dá esse quanzas pra quê? Ah, vai falar que quanzas não vale nada, amiga? Não dá pra falar disso, você vai me levar pra Angola. É. Não precisa de quanzas, chega lá, eu tenho um monte de amigo em Angola. Só me levar lá. Agora sente ciúme. Como na casa do meu amor. Sente ciúme.